Eu não acredito que haja NINGUÉM que vê a primeira parte desta parte. Eu sou uma meia esfumadora. Eu só sei bem o que é que estou a dizer. Porque eu também vejo a primeira parte. E ainda tenho memórias nessa primeira parte. Nós ficamos enjoados, nós temos a parte de topo e nós assistimos. Nós achamos que a cidade não nos ficamos mais crescidos, ficamos mais amigos, possuímos mais modernos. E é a tal história que o cigarro é fixe. Nós, a minha geração sobretudo, cresceu a ver, por minhas cidades maravilhosas, o cigarro, aquilo era giro. Os homens do meu amor eram todos bonitos. As mulheres que nos acompanhavam eram todas as minhas gatas. O homem ainda deram. Aquilo é uma imagem que marcou várias gerações e que só agora há muito poucos anos nos está a começar a mudar. Mesmo feliz, eu não ponho imagens como no Brasil, que eu estive aqui a falar com vocês na minha ocasião, eu já falei isso. Consumir o dia é que é o que é que se faz nos camões, nos fumadores e nos fumadores. Nós não ponhos. Nós estamos com um cigarro-mato, o cigarro-protocolo que nos pensam. São desunas frases, nem para comidas. E muitas vezes os cigares são afiados dentro de cigarreiras, para não cederem essas frases. Agora, não vale a pena produzir os jogos a tomar, porque faz parte da juventude, correr riscos, arriscar, experimentar. Eu acho que... Eu não condeno a experiência. Querem fazer ou façam. O que eu digo é que não façam com a ignorância. Façam saber que são livres para optar livremente pelas coisas que aparecem na nossa vida. Agora, vocês têm de ser responsáveis pela vossa saúde, e muitas vezes pela falta dela. A falta dela, às vezes, é uma consequência das vossas escolhas. E é no evento do dia livre de ciência contra o câncer que não tem muito, que melhora-se com o máximo do câncer no adulto. Porque o câncer não é uma coisa que acontece instantaneamente. Vocês já deram a célula. Vocês sabem que nós somos renovação. Nós não somos hoje o que fomos ontem. As pessoas renovam-se. Cumprem a sua missão. Morrem e estão substituídas por outras vidas. Isto é um processo alveio. É como se fosse uma linha de montagem. De repente, o facto de nós agredirmos a nossa saúde com partes externas, como Marte, por exemplo, faz que não traz alguma quebra nessa linha de montagem, e de repente surge o tumor. E depois há dois tipos de tumor. Pois aí também tem a ver com a nossa constituição genética, não é? Tendo-se sobre o tumor que faz o maligno ou venido. Quando é maligno, não é canto. Acorda-se que vira-se de pessoa, mas se não faz isso. Digo. Quando é maligno, é canto. Muitas vezes só se trata nele quando eles vão ser distrados nas cintas. Porque não é alteradamente que se viste, porque é uma doença silenciosa. E não há jovem nenhum que esteja à espera de ouvir a palavra cancro. E, afinal, o que você tem? Não é um quisto, não é uma gargulha, é um cancro. Ou não é uma infecção, é um cancro. Portanto, a política está a 6 anos. Ok? Eu tinha 18 anos, 19 anos, a primeira vez que eu tenho, afinal, que já estamos, não é uma coisinha de nada, não é um quisto, não é uma coisinha de nada. Portanto, nós não estamos à espera de ouvir. E o quinto é importante. Portanto, para os jovens, é uma doença dos outros. Aliás, quando faz todas as doenças, para os jovens, são doenças dos outros. Ainda bem que assim é, por um lado, também não faz parte da vossa existência, e estarem sempre a pensar que as doenças existem. Agora, vocês serem conhecedores das tais mudanças de comportamento, que têm que perder. Eu acho que isso é bem. O medo é sempre um grande. O medo e a violência é sempre um traço muito grande para a cura e para a superação dos obstáculos, da vida, seja em outros casos quais forem. Nesta vez, a mais definição do que nunca, o que realmente há 40% dos casos de canto que podem ser editados, em relação ao tabaco, porque eu tenho uma ideia, o tabaco não é só responsável, o campo de tabaco. Há 30 tipos de canto diferentes utilizados ao tabaco, e muitos diferentes. Tiroides, pequeninos, bexiga, há muitos. 90% dos cantos do pulmão são resultantes do uso do tabaco. Então, o uso continuado das coisas, o uso das mais opções continuadamente, que vão fazer aquela agressão naquela cadeia de montagem, que pode significar o surgimento da doença. O que temos, antes disso acontecer, é que nós temos de arrepiar caminho. 80% de todos os casos de doença típica crónica, que é uma doença, que é uma realidade, é um tabaco. Têm os tais milhões, milhares de compostos químicos que nos viciam, é por isso que nós não ficamos diferenciados na primeira fase. Mas, quando investimos a diversidade, 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 a diversidade. No fundo, o tabaco é responsável por 6 milhões de montes. E aí, é um dos casos que está a consumo também das maus, dos jovens, e os recados de mim. E essa é a posta da vida, eu acho que é por aí, para verem o vestido, e é o que nós vimos no fundo das escolas, os jovens, alterar esse mundo como isso. Então, a gente só queria agradecer pela entrevista e por ter nos informado sobre a atenção que são muito importantes hoje em dia. Muito obrigada! Eu agradeço a vocês dois, agradeço a escola, agradeço que pensávamos vós, também, neste nosso trabalho no combate à maus, e que foi para ver as maus que saímos agora. Contamos convosco, e queria dar-lhe para os apresentadores, que vocês estão, e que vocês estão ali, como nós estamos estudando. Está bem? Obrigada e parabéns! Obrigada!